Olha só, um pedido de casamento, já no espírito do dia dos namorados, tem viralizado nas redes sociais. Vamos conferir agora ao vivasso aqui no Morning Show. Fala, gente. Eu tô aqui no Vale do Nevado, aqui no Chile. Eu tô aqui pra pedir a Giovana em casamento. Te amo, meu amor. Beijo. É, meus amigos, olha só. O amor está no ar, lovers in the air, entre os dois pombinhos. Vamos entender de quem se trata esse casal aí, que tá claramente no auge ali, aproveitando da melhor maneira possível o amor. E pra celebrar, claro, o dia dos namorados hoje aqui no Morning Show e contar essa história, a gente vai conversar nesse exato momento com o rapper Vitim, ele que tá fazendo um sucesso estrondoso aí na música gospel, principalmente, e a noiva dele, a Giovana Odriozola, que vai estar aqui com a gente também. O Vitinho vai estar entrando já já. Minha diretora Helena, daqui a pouquinho a gente vai estar estabelecendo o link pra poder entender por que que o cara foi tão certeiro, bateu na veia e tá servindo como exemplo aí pra tantos casais Brasil afora. Tamo aí então, Vitinho? Olha o homem aí. Olha o casal. Casal 20. Fala, gente. Beleza? Prazer falar com vocês. Prazer, Zazo, Vitinho, Giovana. Quer dizer que o clipe bateu na veia, mais de 500 mil visualizações. Em quanto tempo e se isso surpreendeu vocês, a tamanha adesão aí do grande público nas redes? Na verdade, a música já tá com quase 900 mil streamings em duas semanas. Se tratando de gospel, é um número muito expressivo, sabendo que o gospel é um gênero nichado, mesmo o Brasil sendo um país da sua maioria cristão, evangélico, católico. Mas, então, me surpreendeu demais, assim. Então, a gente viu uma grande identificação do público pra esses dias dos namorados também. Muita gente cantando, falando pra namorada, namorado, noiva, noiva, marido, mulher. Então, cara, foi bem legal e eu tô bem assustado, né, amor? Eu tô bem assustado com esse resultado, assim. A gente não esperava que viraria trend na rede social e tudo mais. Então, realmente, foi algo que eu fiz do coração, assim, sabe? Eu parei, escrevi a música pra ela. Eu pensei num clipe que eu poderia também... A gente mostrar daqui a, sei lá, 10 anos pros nossos filhos e tal. Então, foi realmente algo muito pessoal, muito interno. E o que eu quis é mostrar pro público. E, graças a Deus, tem explodido aí na rede social, no YouTube, nas plataformas de áudio e tudo mais. Espetacular, Vitinho. Espetacular, sensacional. Eu vou estar trazendo agora a presença também ilustre aqui do nosso timaço de colunistas, Thomas Schultz. Ele que é especialista na psicologia do relacionamento, principalmente. E que tal aqui mais uma consulta grátis? Por que não, meu caro Thomas Schultz? Aqui pra esse casal que, com certeza, não tá precisando de nenhuma consulta. Pelo contrário. Mas, talvez, aí uma análise do que explica esse momento onde tudo parece possível, onde é o auge do amor, onde tudo parece estar tão bem azeitado e harmônico. Thomas? É um prazer estar aqui. Eu acho incrível, porque o que ele tá demonstrando é que, numa relação, você tem que ter manutenção. Não é porque você já conquistou a sua parceira, o seu parceiro, que para por aí. Isso é o que a maioria das pessoas acham. A gente tem que conquistar, a gente tem que surpreender a outra pessoa. É trabalhoso se relacionar. Tem muita gente que não sabe disso. Depois da conquista, simplesmente acha que tá tudo certo. Mas até quando você casa, quando você vai morar junto com a outra pessoa, você tem que correr o risco de não se transformar em duas pessoas ali, dividindo a mesma casa. Porque é muito mais do que isso, na verdade. A gente tem que olhar pro próximo, a gente tem que querer surpreender. A gente tem que ter esse tesão e essa motivação em fazer a outra pessoa feliz. Sem dúvida alguma, e ainda complementando o comentário aqui do Thomas Schultz, aí pro nosso casal maravilhoso, a gente vai fazer um break rapidinho pra quem tá nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio, aqui no Morning Show, 11 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com Vitinho e Giovana, que tão explodindo aí como o casal do momento. Mas voltando aqui pro papo, minha gente. Giovana, quero ouvir de você. Seja sincera aqui. Vamos ser honestos e francos um com o outro. Você realmente não desconfiou de nada? Nada. Nada. Por quê? Porque a gente foi gravar o clipe, né? Essa era a intenção de a gente ter ido pro Chile gravar o clipe com a Sony. E eu não vi aliança nenhuma, eu não vi ele comprando, dando a entender uma desculpinha que ia no shopping. Então, não desconfiei em nada. Boa, Giovana. Tamo junto aí. Continuando aqui o papo, eu vou estender aqui pra nossa equipe dos casados aqui também. Os pombinhos aí estão prestes a se casar, pelo que eu entendi. A gente vai entender também quando que vai ser o casamento. Mas abrir aqui pra nossa Jess Peixoto, nossa representante feminina do Morning Show. Gente, que coisa linda, assim. O clipe é maravilhoso. Então, parabéns aí pelo trabalho, mas também por esse belíssimo amor, né? Hoje é dia dos namorados e eu queria pedir um conselho pra vocês que são tão criativos. Eu tava aqui até inspirada numa ideia do PP, jogando aqui no chat GPT. Um pedido de desculpas, porque eu hoje esqueci do dia dos namorados, tava muito correndo. Que isso? Meu namorado chegou a me dar feliz. Eu não entendi com o que ele tava falando. É por isso que ele me procurou. Você tava zoando, né? Consulta ao vivo aqui. E eu esqueci. Aí eu pedi aqui pro chat GPT fazer um pedido de desculpa, baseado no Botafogo. Ele é muito Botafogo, é isso. Então, elogiando o Tiquinho, sei lá, no Palmeiras, vamos torcer junto contra o Palmeiras, por favor, Botafogo. André, o nome dele, não é isso? Gabriel. É, então eu tô viajando. Esquece, piada. Eu achei que era André Botafogo. Ele é Botafogo, é isso igual você. Eu achei que era André Botafogo. Ele é viciado nesse Botafogo. Ó, e ontem tivemos uma bela noite, mas esse é o assunto pra outro momento. Jess, concluindo aqui a pergunta, por favor. Eu queria a ajuda de vocês pra uma ideia. Assim, ele não tá assistindo, ele tá trabalhando. Uma ideia pra surpreender, pra, sei lá, um vídeo, qualquer coisa que vocês puderem me ajudar, eu tô aceitando, porque eu errei, errei. Ruth, fui moleque. Esqueci o dia dos namorados. E ele, super fofo, veio pra São Paulo pra passar comigo. Eu não me toquei. Dizem que o Dória inventou essa data, então... Ela foi o pai do Dória. É, foi o pai do Dória. E agora ela tá delegando a responsabilidade pra vocês. Eu tô pedindo ajuda. Eu tô aqui pedindo ajuda. Pedir ajuda pro Pepe pra me ajudar a reservar um restaurante. Ele me prometeu isso. Então... Vamos ajudar. Mas vamos entender aqui. Fazer uma pergunta aqui. Uma dica, alguma pergunta pro casal? Thomas. Eu acho, eu queria parabenizar e dar uma dica, inclusive, pra eles, como psicólogo de relacionamento, que é continue. Continue fazendo isso, porque relacionamento requer justamente isso. Essa manutenção desse gesto lindo que você fez. Amém. É isso aí. E, Vitinho, e a repercussão aí desse momento, se isso foi um empurrãozinho necessário aí pra você realmente ir adiante? Já agendou o casamento e que tá bombando demais aí a repercussão do clipe. E agora, olhando adiante, quais são os planos que vocês têm aí definidos? Claro. Eu sempre costumo dizer, nossos pastores também, a gente é um casal cristão, que o casamento é um presente de Deus e é um propósito de Deus, sabe? Então, assim que a gente noivou, a gente já marcou data, a gente vai fugir um pouco desse padrão, né? Vamos ficar um ano no hoje e tudo mais. A gente tem propósito, promessa, tudo muito alinhado, já juntos, projetos já muito alinhados. Então, a gente já marcou o casamento. É muito em breve, assim. Eu sou o cara que eu não gosto de colocar a minha vida pessoal muito exposta em relação à data e tudo mais, mas assim que a gente casar, todo mundo vai saber, com certeza. Mas tá muito próximo. Na verdade, nos próximos dois, três meses aí, a gente já vai estar casado. E é isso, cara. A gente tá muito, muito feliz e que as pessoas continuem ouvindo o meu sonho, as pessoas continuem assistindo o clipe, que isso inspire outros casais a fazer declarações de amor. com o seu tom, com o seu talento, assim como eu fiz. E, cara, deu certo. Ela aceitou e acho que é um bom conselho. Não só aceitou, meu caro Vitinho, mas como esse olhar que ela tava te dando agora, meu amigo, é de quem tá rendida por completo. Espetacular. Um beijinho aqui pra selar esse momento aqui no Morning Show. Por que não? Não, e nós queremos um clipe também. A partir de agora. O amor me deu. É um super beijo. E tem que ter um clipe do casamento. Um clipe do casamento. É iminente, eu imagino. E parabéns aos dois aí, portas abertas aqui do Morning Show. Que Deus abençoe vocês. E, claro, a gente espera que vocês possam formar uma família maravilhosa e tenho certeza que assim será o caso. Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo da Jovem Pão. Beijão pra vocês. Escutem meu sonho. E é isso. Que viva o amor, feliz dia dos namorados. E até mais. Beijo. Valeu, casal. Seguem.